E aí pessoal, tô aqui de novo trazendo mais uma das perguntas que aparece na prova do Detran. Então, se você tá tirando sua primeira habilitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, sou Adriano, instrutor de trânsito desde 2008 e esse é o Blitz da Prova. Hoje eu tenho mais uma das perguntas que aparece na prova do Detran. Então, anota aí. O assunto de hoje é legislação de trânsito, mais precisamente sinalização de trânsito ou obras na pista. Antes da gente pra pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. A sinalização de obras adverte sobre intervenções na via, tem carácter temporário, preserva as condições de segurança e fluidez de trânsito e acessibilidade e orienta os usuários da via sobre caminhos alternativos. Em geral, esse tipo de sinalização se apresenta como fundo e orla laranja, legendas e símbolos em pretos. Agora que você tem essa informação, vamos lá pra pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. As cores que são utilizadas nas placas de obras relativas à sinalização vertical de advertência são Alternativa A fala vermelha e branca. Alternativa B laranja e preta. Alternativa C azul e branca. E Alternativa D amarela e preta. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. As cores que são utilizadas nas placas de obras relativas à sinalização vertical de advertência são Laranja e preta. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blitz da Prova. Tudo o que você precisa saber, você dá bem na prova do Detran. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho